Música Ministro do STJ, Humberto Martins, vai coordenar o grupo de trabalho criado pelo CNJ para analisar inovações da chamada Lei Anticrime em Ações Penais. A portaria assinada pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, prevê uma ampla consulta a magistrados de todo o país. O grupo de trabalho vai ser coordenado pelo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro do STJ, Humberto Martins. A consulta é específica sobre duas mudanças trazidas pela Lei Anticrime. Uma delas altera uma norma de 2012 que estabeleceu o julgamento colegiado de primeiro grau em casos envolvendo organizações criminosas. A outra institui o Juiz das Garantias, responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pelas medidas que possam afetar direitos individuais dos investigados. O ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, também integra o grupo, que conta ainda com conselheiros do CNJ e magistrados que atuam no sistema carcerário e na execução de medidas socioeducativas. O prazo para a conclusão dos trabalhos é 15 de janeiro de 2020, quando deve ser apresentada uma proposta de ato normativo regulamentando os aspectos práticos das inovações. Legenda Adriana Zanotto